Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal E eu bato na frente, mas ela quer atrás, essa menina é safada demais Eu bato na frente, mas ela quer atrás, chegar mais perto pra você ver Vou batendo moleque, pra aprender a chegar mais perto pra você ver Vou batendo moleque, vai, bate, ele se bate, bate, bate do moleque E bate, bate, bate do moleque, ele se bate, bate, bate do moleque Vou batendo, bate, bate, bate do moleque, vou batendo, bate, bate, bate do moleque Arrocha que é piseira Olha o piseira aí, se eu freio assim os declarou E essa menina é safada demais E eu bato na frente, mas ela quer atrás, essa menina é safada demais E eu bato na frente, mas ela quer atrás, chegar mais perto pra você ver Vou batendo moleque, pra aprender a chegar mais perto pra você ver Vou batendo moleque, vai, bate, bate, bate do moleque E bate, bate, bate do moleque Ele se bate, bate, bate do moleque E bate no moleque Ele se bate, 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 bate do moleque Eu bate, 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 bate do moleque Eu bate, 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 bate do moleque Da Rocha e EPC Estarão nos faredões aí, papai Galera do Piauí, galera do Estado da Bahia, tamo junto Meu parceiro é de Carlos do Garçom E primo Cedês Cedês, tamo junto Vai, vai, bate A Rocha Para o Piauí, vai O seu canal do forró Segura o pombo Amarro o pombo Peguei no pombo Segura o pombo Segura o pombo Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Segura o pombo Amarro o pombo Peguei no pombo Segura o pombo Amarro o pombo Peguei no pombo Segura o pombo Pega o pombo Pega o pombo Segura o pombo Pega o pombo Pega o pombo Segura o pombo Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Segura o pombo Amarro o pombo Peguei no pombo Segura, segura O rosa é doido Segura, pão, pega o pão, barrocha 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 É pincel, é pincel Bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora História dos paredões, presas, um desteclado Abra, vale, solta o som do bar Meu parceiro ilimitriu, solta o batidão Agora Isso aqui é forró Olha o velho no meio do salão Com uma lovinha nascendo até o chão Uma tragédia, a velha escureceu E a sol do velho começou com a doresim Olha o velho no meio do salão Com uma lovinha nascendo até o chão Uma tragédia, a velha escureceu E a sol do velho começou com a doresim Olha o espinha, a sol do velho Quebra o olho espinha, a sol do velho Quebra o olho espinha, a sol do velho Esse é o prézinho dos teclados ao vivo E olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia velha escureceu O pinhaço do velho começou que aderecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia velha escureceu O pinhaço do velho Quebrou, rola o pinhaço do velho Olha que o velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom O véio tá bom, o véio tá bom Olha que o véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Puxa, vai, vai Isso aqui é forró Bora, meu amigo, são o véio Eita, forrózão São freiazinho nos teclados Puxa, menino Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando, mole, mole O véio pegou uma morrinha no cano Saiu rasgando no salão do meio-dia Nos minutos eu vi o puxuxado No agarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o véio, né Tu tá doidinha, né E vem pro véio, vem Porque o véio, porque sabe o que ele tem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o véio, né Tu tá doidinha, né E vem pro véio, vem Porque o véio, porque sabe o que ele tem Arrocha! Isso aqui é forró Fui no forró, tava baixado ou nada E todo mundo noçando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Dois minutos eu vi o cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Porque é o véi né, tu tá doidinho né E vem pro véi, vem, porque é o véi Porque sabe que ele vem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Porque é o véi né, tu tá doidinho né E vem pro véi, porque é o véi Porque sabe que ele vem Arrocha! Isso aqui é forró Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 mas pode dar em cima de mim Ficou comigo só uma vez Já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei o toque da galera que hoje vai ter pressão Bota o prehazinho pra tocar o paredão Ficou comigo só uma vez Já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei o toque da galera que hoje vai ter pressão Bota o prehazinho pra tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 mas pode dar em cima de mim Din, 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 mas pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 mas pode dar em cima de mim Tá ciúme, tá ciúme Vou pegar na mão e assumir, tá ciúme, tá ciúme Ficou comigo só uma vez Já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei o toque da galera que hoje vai ter pressão Bota o prehazinho pra tocar no paredão Ficou comigo só uma vez Já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei o toque da galera que hoje vai ter pressão Bota o prehazinho pra tocar no paredão Fica! Vem que eu não tenho namorada Din, 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 mas pode dar em cima de mim Din, 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 mas pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 mas pode dar em cima de mim Din, 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 mas pode dar em cima Ô tá ciúme, tá ciúme, vai! O táxi hume, táxi hume, vou pegar a mão e assume, táxi hume Aí se eu cê bateu o T.F. Vá! O táxi hume, táxi hume, pega a mão e assume, táxi hume, táxi hume Vou pegar a mão e assume, táxi hume, táxi hume Pega a mão e assume, táxi hume, táxi hume Vou pegar a mão e assume Lasca! Seu Brasil, os teclados, o grifo aí, ó Mas ela veio me...